Centro de São Luís, Centro de São Luís, Praça, Teodoro, aqui ó, Silvana, Cindy, Estela, dando um passeiozinho aqui, ó, viu? Por aqui, Estela, por aqui, ó. Ó, tira uma fotinha bem aí, ó, vai, olha o Esteli, ó, isso aqui é a Rua do Passeio, ó, bora. Rua do Passeio. Bora, Estela. Aí, ó, a cindinha aí, ó, a cindinha é correta. Olha como eles estão assim, só no indigno. Aqui tem pombo. Ó, Estela, aqui no centro, Praça, Teodoro. Ó, olha aí, Estela, olha lá isso, né? Espera aí, Estela, fica aí. Olha, nós vamos entrar ali na Rua da Paz, tá certo? E aqui, ó, Praça, Teodoro ainda. Ó, Estela, vai lá nos pombinhos, vai. Vai ali lá nos pombinhos, Cindy, tu mais Estela, vai. Vem, Estela, ó. Vai lá no pombinho, Estela. Ó, pombinho, ó. Vem, Estela, vem, traz ela, Cindy, traz ela, traz ela. Bora. Praça, Teodoro, São Luís do Maranhão. É isso aí. Tá numa voltinha hoje aqui, 17 de janeiro de 2022, em cima das 19h, aqui em São Luís do Maranhão. É isso aí.